Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do nosso canal Nerd Hack, você que é novo aí, seja bem-vindo, já deixa o like, compartilha, se inscreve, galera, hoje a gente pediu então trazer o rap dos Hokages, dos 7 minutos, o início do drop, trazer um amigo meu aí, trazendo o Victor aí galera, salve rapaziada, tudo bem, bora, galera, e dessa vez, vídeo diferentão aqui pra vocês, galera, vocês não vão ver um desse no YouTube, antes de fazer a parte 1, eu vou já gravar a parte 2 do rap dos Hokages, do meio para o outro, pra frente do vídeo, vamos trazer a parte 2 primeiro, daí ele vai dar opinião e tudo mais aí no final do vídeo, daí se ele gostar, pá, e daí se esse vídeo pegar mil views, eu trago a primeira parte, então se você quer ver Hashirama, Tubirama e Hiruzen, você vai ter que fazer esse vídeo pegar mil views, então, bora lá, vai ser lançada a parte 2 antes da parte 1, aí vai reagir do meio pra frente do vídeo, então, bora lá. B3 e play. B3 e play. E um dia vai ter um monumento com meu rosto Pode me chamar de Dime Olha essa velocidade Eu tudo ninja aqui com a metade Mano, eu sou o God Eu que mando na cidade Deus invejoso só passa a vontade Olha esse símbolo nas minhas costas Dama milhão e a coxina gosta E aí Eu me teleporto pra onde eu quero Se sem correr é pior eu te pego Mas leva a roda e eu pra ficar esperto Eles te mostraram porque eles me chamam de relógio amarelo E aí Teleportando por... Quase não tá, mano Eu sou de dois pontos Eu sou da minha frente toda a reina de imagem Ei Naruto me respeita porque eu sou seu pai Mas não se sinta sozinho Fizemos o sacrifício Mesmo que eu e sua mãe tenhamos morrido No seu coração nós vamos estar sempre contigo Eu aposto que você nunca viu uma faça tão grande assim A mais forte dos três lendários salins Ninja Magic em combate Tem que respeitar Goddard Pelo meio a te sonar Aqui tá rogando Tem um companheiro meu pra tesão deixar você Então do céu é Ninja Magic Minhas feridas abertas Nesse mundo ninja Eu vou curar Quem é que observa essa vila De cima a liteira dos ninjas Disposto a da sua própria vida Pra nos proteger igual família Um dia vou ser eu Pra carregar a vontade do fogo E realizar meu sonho E um dia vai ter um movimento com meu rosto Eu tô carregando a chama Que essa vila incendeia Konoha me chama Ninja mais forte da aldeia Então respeito Hokage 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 Se não é Kukakashi ele faz um Shido o mundo meu aquele que copia os meus jutsus olha eu tô cheio de fã eles sabem que o seu 7, 7, 9 eu senti o brilho do meu e ele me chamou de ninja copiador Kakashi Hataki o sexto Okage é um lixo quem abandona os seus amigos é pior que isso meu cabelo é branco que isso é desde a infância eu perdi quem eu amava eu era só uma criança mas nunca deixei me dominar o ódio e a vingança eu trago a vontade do fogo senti a chama da esperança e eu lembro de ser só um menino e senti minha barriga arrancando de fome e hoje em dia eu sou um homem e o mundo sabe o Mal que deixou o mundo duvidar eles entragam além mesmo que meu bem proteja essa vila eu não possuo me entregar quem no passado tentou derrubar Hoje me chama de herói e me joga pra cima Da chama, que essa vila incendeia Konoha me chama, o ninja mais forte da aldeia O legado do Hashirama, nunca abaixa minha cabeça Konoha me chama, o ninja mais forte da aldeia Então respeita o Hokage 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 Então o que você acha dessa parte 2? Legal, se a parte 1 for boa igual essa, ou melhor, vai ser melhor Nossa, que argumento É, por isso que vocês estão aqui O que é melhor vai ser melhor O que você achou dos que cantaram ai? Não, da hora O primeiro MH que foi do Minato ali, MHR Quem faz o refrão? O refrão foi o LucasRT É o melhor O refrão? É o melhor do refrão E a dicionagem que fez do Tsunache, o que você achou? Muito ruim Não gostou do que ele é? Sério, não é? Não estou zoando a vocês Não, é legal, ela fez o menino Não sei se você percebe É o que eu sei É o melhor do que ele é? É o melhor do que ele é? Não Não, isso foi da hora É o melhor do que ele é? Eu gostei porque é melódico, não é muito gritado Melódico é coisa muito gritada É que a primeira parte talvez você não vai gostar muito Fiquei mais gritada Mas para chamar a atenção para empa Que está no começo É tipo assim, já começa com o Hashirama Então é mais gritado O refrão dessa aqui, inclusive, fica até na cabeça O melhor que você misturou muito o gênero Porque teve mais um trap no começo, né? MHRB fazendo muito respeito ao seu pá e pá Muita coisa bem... Não nasceu do refrão Ainda estou definindo o refrão Foi bom que tem muita mistura assim Tanto parte do Kakashi O que foi a parte do Naruto? O Naruto foi o Pedro Alves E aí foi outro Também deu um... A que eu menos gostei foi a parte do Kakashi É por causa da... Depende do tom de voz, por causa da voz, né? Meizou Mas não é ruim Só não gostei A gente quer aquela voz, mas é para um público, né? Tipo assim, tem gente que curtir a voz Então eu gostei de todas as partes Que a galera fala com vocês Não, sim, é legal É legal ao todo Só que tem parte que você gosta mais de parte Não, que nem... Eu gostei muito da parte do Melhor da Felícia Eu já acompanho o canal da IPA Pedro Alves que fez o... Não, essa menina aí Eu vou ter que falar agora Porque a que tem mais técnica é ela Eu acho que é a que mais sabe o que tá rolando ali Que ela fez os negócios Ele fez uma melisma Uma cojatura Tá, vai lá uns par de coelhinhas Talvez nós traímos o vídeo do canal dela, galera Se vocês quiserem ir Já deixa o like, compartilha, se inscreve, galera E se fizesse o vídeo pegar mil views, galera Nós já gravamos a parte 2 Então, beleza e... Falou!